Recebemos reforços de São Luís, da Polícia Civil. Pelo que eu fiz, sabendo agora, a doutora Michele passou para a gente, o exército está chegando também aqui em Presidente Dutra, e graças a Deus tudo vai percorrer na mais perfeita ordem. O que eu tenho notado é que de todas as cidades que fazem parte da regional, graças a Deus o Presidente Dutra é uma das mais tranquilas, a nossa sede, que outra hora já foi conhecida como uma das cidades mais violentas do Brasil, hoje até no período eleitoral está bem tranquila, que não tem acontecido nenhum evento relevante, que é atento contra a segurança aqui do nosso município. Na medida do possível, os candidatos aí, todos, nosso município tem se comportado, tem cumprido o que é estabelecido, a gente sabe que 100% só Deus. Mas está, a Justiça Eleitoral tem atuado, o Ministério Público Eleitoral fortemente, então está todo mundo de parabéns aqui no nosso município de Presidente Dutra.